Meu nome é Daniel Carlos, estudo na escola Antônio Marinho E eu sei que esse curso aí é muito bom Quando eu conseguir completar o ensino médio Vou fazer esse curso e vou conseguir arranjar um bom emprego E serei uma pessoa na vida Eu sei que esse curso aí é muito bom